E amanhã são esperadas cerca de 23 mil pessoas para o show da dupla Sandy e Júnior na pedreira Paulo Leminski. O trânsito vai ter bloqueios na região a partir das 7 horas da manhã. O repórter Bruno Henrique foi conferir. Os bloqueios organizados pela Sobretendência de Trânsito começam às 7 da manhã e devem terminar à meia-noite. Serão bloqueadas as ruas João Enéas de Sá, entre a Nilo Peçanha e a João Gava. Rua João Gava, entre as ruas João Enéas de Sá e São Salvador. Rua Antônio Krainsk, entre as ruas Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas. E a rua Eugênio Flor, entre as ruas Nilo Peçanha e desembargador José Carlos Ribeiro Ribas. Os moradores têm uma autorização. A maioria já tem esse conhecimento. Caso tenha algum morador novo e não tenha, é só seguir na CETRAN com documento de residência, de foto da pessoa, que nós damos a autorização, onde ele vai ter acesso a chegar na residência dela. Não sendo morador, claro, deficientes, idosos, também a gente deu uma prerrogativa, a gente colabora para eles chegarem com tranquilidade na frente da pedreira. Além das ruas que terão trânsito interrompido, o tráfego de veículos neste sábado será mais intenso em vias que levam até aqui a pedreira, como a Matheus Leme, professor Nilo Brandão e desembargador José Carlos Ribeiro Ribas. O ideal é vir de aplicativos, táxi, enfim, uma forma alternativa. E não veículo próprio, que aqui todos devem ter conhecimento que nós temos poucas opções de estacionamento. Então o ideal é procurar alguma outra forma, alguma forma alternativa de vir para o local. E para as 23.650 pessoas que esgotaram em poucas horas os ingressos, os portões devem abrir a partir das 4 horas da tarde, aqui na Pedreira Paulo Leminski. Obrigado.